Pá, pá, pá Esse amor me faz bem Esse amor me dá paz Eu quero esse amor sempre assim Quero esse amor dentro de mim Água da fonte Fogo, paixão A luz que brilha Minha paixão Aqui eu respiro Minha aspiração É força e alegria Felicidade todo dia Esse amor me faz bem Esse amor me dá paz Eu quero esse amor sempre assim Quero esse amor dentro de mim Esse amor me faz bem Esse amor me dá paz Eu quero esse amor sempre assim Quero esse amor dentro de mim É assim ó Água da fonte Fogo, paixão A luz que brilha Minha razão Minha razão O ar que eu respiro Minha inspiração É força e alegria É força e alegria Felicidade todo dia Vai tropical Vai tropical Esse amor me faz bem Na tropical é legal Esse amor me dá paz Eu quero esse amor Eu quero esse amor sempre assim Quero esse amor dentro de mim Esse amor me faz bem Esse amor me faz bem Esse amor me dá paz Eu quero esse amor sempre assim Quero esse amor dentro de mim Esse amor me faz bem Esse amor me faz bem Esse amor me faz bem Eu quero esse amor Me faz bem Benjamim Eu quero esse amor Eu quero esse amor Eu quero esse amor Esse amor me faz bem Eu quero esse amor Você pode 부� Quito